Música Bem vindos seus cozes Para quem não tem calendário em casa Hoje é 30 de Abril de 2019 E a Corte Cifú É verdade, hoje temos para vocês um programa Um programa? Um programa cheio de suminho Temos notícias boas Vamos falar sobre as nossas séries favoritas E ainda temos um convidado Incrível Pois é, vamos estar à conversa com o Nelson Freitas Por isso não percam Nelson Freitas que foi o tema quase do nosso dia inteiro Foi, sim senhora Fiquem aí porque a Maria ainda vai dançar Uma kizombada maraota Tu nem sabes, recentemente comecei a ver Uma série brutal que se chama The Act e tinha de ser o tema do dia Porque eu não penso outra coisa, Joana Mas bem, explica-me lá do que é que se trata esta série E depois eu falo um bocadinho das que estou a ver agora Ora, pois bem Estão a viciar Ora, portanto, é uma rapariga Uma menina que se chama Gypsy Isto é uma história verídica O que faz ainda mais de credibilidade à série E faz-me ainda mais vontade de ver E a mãe, o que é que a mãe fazia? Esta que está aqui Desde pequenina Sim, dizia a Gypsy que tinha imensos problemas de saúde Asma, plepsia, leucemia Mas era mentira, não tinha? Era tudo mentira Ela era alimentada pelo tubo gástrico E era tudo mentira Ou seja, a minha vida cresceu A infância inteira A pensar que tinha isto tudo E um certo dia Até pensava que era paraprédia Que não conseguia andar nem nada E um dia levanta-se E começa a perceber que não tem nada disto E acaba por matar a mãe E isto aconteceu Que spoiler gigante Não, porque existe o documentário da miúda Que está na prisão E falou sobre isto Uau E eu estou chocada Isto é a série Mas há o filme documentário, não é? Há o documentário da miúda E onde é que as pessoas podem ver isto? Podem ver na HBO Agora a HBO deve-me pagar Pois é Era bom Por acaso, devem pagar bem Não sei Não interessa Malta Ali as suas séries favoritas Pá, eu tenho várias séries favoritas De sempre Uma série que eu comecei a ver aqui Na Cic Radical Esta nossa casa Como a Cristina diz A minha casa A vossa casa Bem, vocês sabem Que é Breaking Bad Obviamente Breaking Bad Dava aqui na Radical Dava aqui na Radical Comecei a ver aqui na Radical Depois algumas fui vendo pela Pela internet Já não sei Mas é icónica Eu acho que das melhores séries Que já foram feitas E eu ouvi dizer que Sopranos Foi os da Sopranos Foi quase o que originam este tipo de série Ok Então comecei a ver Sopranos agora Sim, pessoal Eu também gostei muito de Breaking Bad E já tentei fazer aqueles experimentos em casa Ah, mas tu viste mesmo Breaking Bad? Eu vi tudo Ah, eu também vi tudo E tipo, uma coisa incrível Que eu ouvi numa entrevista A roupa que ele usava O Walter White Foi o próprio ator que quis usar aquilo Tipo, quis que fosse ridículo Tipo, aquela mítica cena dele com as cuecas brancas Tipo, foi ele que decidiu A Serolita É verdade Pronto, malta Olha, e vocês Quais é que são as vossas séries preferidas? Pecarruchos Como a Joaninha diz Digam Mandem-nos voices, áudios, como quiserem Vocês dizem como quiserem Convençam-nos a ver as vossas séries favoritas Sim, por favor Se quiserem Eu virei por si eu mudei Direto fixo para HBO, sabias? Há muita gente a fazer isso agora Eu fiz isso Há muitos serviços de training, não é? Por isso eu preciso de dicas Epá, mandem-nos voices No fundo é isso Mandarem-nos voices E tweetadas Se quiserem mandar-nos voices O nosso whatsapp é 928-067-818 Já sei de corre o número Apá, que linda Nem leste Nada, nunca Ou então usem o hashtag curto-circuito, não é? Sim Porque nós queremos ver mais coisas As coisas novas E nós queremos, sabe-me o quê? Enterrar-nos no sofá Como umas lontras a ver televisão Já imaginaste estas duas? Pois é Mas enquanto nos mandam as vossas mensagens Mas olha Vamos às notícias Espera, deixa-me só perguntar-te uma coisa Antes de irmos às notícias Meus queridos piquarrus Epá, eu tenho que parar a dizer Que é um bocado estranho Mas O que é que é para ti uma boa série? O que é que tem que ter uma boa série? Ora, portanto Para mim uma boa série É a 8th Sense Isso é uma boa série? É uma boa série Esse é o protótipo do que tem que ser uma boa série? Tem que fazer pensar nas coisas que eu normalmente não penso Tem que fazer sonhar Vibrar Entenderam? Tem que fazer vibrar, Maria Quem, Joana? Vamos para as notícias